Saliva doce e cacau com leite Diante do sol a gente se completa Pois todos os dias nosso amor recomeça Somos um casal com lágrimas nos olhos Felizes para sempre Quero te amar e viver esse amor Quero beijar e sentir teu sabor Coisa mais linda tenho que admitir Que o mundo pode acabar Só quero amar Te amo, amor, desde que te vi Te amo, amor Eu só quero te amar pra sempre Te amo, te amo, amor Te amo, amor Desde que te vi, te amo, amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre te amo, amor Nas cantos quentes de amor te encontrei Estava tão linda e eu me apaixonei Nada mais quero, só ficar com você Ai meu Deus, como é bom te amar Diante do sol a gente se completa Pois todos os dias nosso amor recomeça Somos um casal com lágrimas nos olhos Felizes para sempre Quero te amar e viver esse amor Sem medo de errar Todo amor te dei No primeiro encontro eu já me apaixonei Coisa mais linda tenho que admitir Que o mundo pode acabar Só quero te amar Te amo, amor, desde que te vi Te amo, amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Te amo, amor, te amo, amor Desde que te vi, te amo, amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Te amo, amor Te amo, amor Desde que te vi, te amo, amor Desde que te vi, te amo, amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Te amo, amor Te amo, amor Desde que te vi, te amo, amor Eu só quero te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Te amo, amor E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Sexta, duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado tolo, idiota E do outro lado miserava ou malvada E o peito chora Eu nessa ainda E no som do carro tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô bloqueado Ou te dou por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já estava em ligação E o celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza que o jogo vira Se pra você o meu amor não vale não Eu vou secar um litro desse vermelhão Oh, 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 saliva doce Lembrei que eu tô bloqueado, outro dó por todo lado Com a bebida do embaixador, foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação E o celular de um desconhecido Mas que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza que o jogo vira Se pra você o meu amor não vale não Vou sacar o litro desse vermelhão Eu sabia A minha intuição nunca falha A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com teu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beija outra boca Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Vambora! Vambora! Saliba doce Como eu queria Poder viver sem a Como eu queria Poder viver sem água Não me encantaria Querer-te um pouco menos Como eu queria Poder viver sem ti Mas eu não posso Sinto que morro Estou pedindo seu amor Como eu queria Poder viver sem água Como eu queria Acalmar minha aflição Como eu queria Poder viver sem água Me encantaria roubar seu coração Saliva doce Oh, delícia Como puder Um peixe nadar sem água Como puder Uma ave voar sem asas Como puder A flor crescer A flor crescer sem terra A flor crescer sem terra Mas eu não posso Sinto que morro Sinto que morro Me encantaria Me encantaria roubar seu coração Como eu queria Como eu queria Matar esta canção Matar esta canção Saliva doce Saliva doce Salva doce Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume O que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Célula tocando, é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Seu amor É pra se apaixonar Saliva doce De noite quando me deito Não consigo mais dormir Me dói dentro do peito E você não está aqui Sinto medo, falta forças Pra encarar esta paixão Me sinto fracassado Não aguento a solidão Lembro do seu jeito lindo De correr pra me abraçar Aumenta a saudade E o desejo de te amar Era tudo tão perfeito Era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu Quando eu olhei pra você De um jeito especial Meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você Viro um rosto chateado Envergonhado Permaneço calado Me recuso a dizer Eles sabem que eu te quero Que ainda sinto o teu calor Eu não vivo sem você Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor No capricho, meu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Saliva doce Essa é a versão Da companhia do capricho, hein? Quero estar contigo Novamente Te deitar em meus braços Pra poder te ver E essa saudade Que me invade o peito Vou deixar de lado Então acabaremos De uma vez Com a distância Que existe Entre eu e você E poderemos Ficar juntos A noite Felizes Um com o outro Nós iremos ficar E é assim Quando se ama A distância É cega Não pode separar Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Oh, chá Saliva doce Oh, delícia Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Olho no olho O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Eu não aceito o que você me fez Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Galera linda de Minas Gerais LX Produções LX Produções Eu não aceito o que você me fez Jurou que ia ser diferente Jurou fazer o que ela não fez Mas acabou virando xerox da minha ex O amor pode ser cego Mas meu coração não é Mas meu coração não é Tem jeito não Eu já tomei a minha decisão Falou da minha ex E acabou virando o que você me fez Virou ex também bebê Virou ex também bebê Falou da minha ex E acabou virando o que Virou ex também bebê Virou ex também bebê Jurou que ia ser diferente Jurou fazer o que ela não fez Mas acabou virando xerox na minha ex O amor pode ser cego Mas meu coração não é, tem jeito não Eu já tomei a minha decisão Falou da minha ex e acabou virando o que? Virou ex também, bebê Virou ex também, bebê Falou da minha ex e acabou virando o que? Virou ex também, bebê Virou ex também, bebê Saliva doce Saliva doce Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Simbora meu povo Galera de Minas Gerais Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em doce E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo seu estresse Por isso vai ter que puxar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo É, saliva doce Oh, delícia Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar isqueiro Eu vejo seu estresse Por isso vai ter que puxar um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo É pra machucar o coração E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira Caí na ilusão de um falso amor E jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me faz recordar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais não estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara tem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara tem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sentir meu amor No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais não estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara tem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara tem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sentir meu amor Então eu vou conseguir ter um pouco o que você Eu conheço tu frio, verão sem audible É a gente que não você é É que você é melhor E o que você é um prêmio Deve ter um pouco mais É que é necessário A cara tem uma menina E a cara tem uma menina Veja Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti